MÚSICA 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 Te acender diante da monotonia desse lugar Mas você vem chegando, condenando meu corpo em sal Sinto muito mais, não posso mais parar nesse lugar O tempo passa e corre, o tempo vai se passar por esse lugar Não suporto a monotonia desse lugar Não, não suporto mais a monotonia desse lugar Não suporto mais a monotonia Não suporto a monotonia desse lugar Não suporto mais a monotonia Só tem gosto O poderoso Satã Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis Muitíssimo boa tarde Sejam bem-vindos ao programa inteira de terça-feira Começamos bem a semana Já teve programa na segunda, hoje na terça novamente Já vimos que estamos indo pelo caminho da luz essa semana E digo a vocês que hoje chegamos inclusive sem atraso no programa Palmas para nós, João, que não atrasamos Parabéns para nós e parabéns para o convidado também Que chegou na hora Fica a dica aí para o pessoal que fica chegando aqui 1h20, 1h15, não sei o que E aí a gente se quebra no final aqui com o Obi-Wan Que o Obi-Wan cobra cada segundo que a gente passa Ele marca com uma colhetazinha E depois ele vai contando os grãos de areia E baseado nisso ele cobra o excedente da gente Estamos entrando lá orgulhosamente com o oferecimento de StartNet StartNet Internet Inteligente Você assiste seu vídeo, sua série, filme Faz download, faz pesquisa Assiste o programa inteira, por que não? Você faz tudo com a maior velocidade e estabilidade Na comodidade do seu lar Até o nosso ouvinte, o astronauta Que escutava a gente no futuro Daqui a 20 anos ele assistia o programa Agora ele assiste daqui a 10 anos De tão rápida que a StartNet Adiantou 10 anos em relação a velocidade da luz Se propagando no espaço Portanto, StartNet Internet Inteligente O nome já disse, você não assina Não vou nem falar nada aqui E também somos o oferecimento dos estúdios Dimbo Estúdios Dimbo Onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho Através da melhor gravação, mixagem, masterização Aqui tem spot, tem vinheta, tem jingle Ando, eu recomendo que se você quiser ganhar a próxima eleição Venha gravar o seu jingle Aqui nos estúdios Dimbo Porque é um estúdio pé quente E exatamente mesmo que você não tenha qualidade no seu trabalho Aqui no estúdio Dimbo A gente faz parecer que tem sim qualidade E você pode mostrar o seu trabalho Tiago Marques está assistindo a gente A galera que está assistindo aí Por favor, vai curtindo e compartilhando esse vídeo Que já ajuda demais Sintam-se abraçados Esse é o programa inteiro Começando com ele, ele aqui Que você vê como são as coisas Ontem tivemos aqui um ex-professor Alguém que esteve comigo É como tutor no colégio E hoje temos aqui ele que esteve comigo Como par, como igual Entendeu? Éramos alunos no mesmo colégio Curtindo Uma das poucas pessoas que não me tacou bullying No colégio Exato É verdade É verdade Ele é vereador da nossa cidade Já administrou um dos órgãos mais complexos e importantes da cidade Mas vai dizer aqui quanto tempo ele passou aqui na SMTT Ele é Anderson Baqueira Eu quero uma salva de palmas nesses stories Seja muitíssimo bem-vindo, Anderson É um prazer todas as vezes que eu recebo amigos aqui A entrevista demorou Teve uma ocasião que a gente já estava até marcado Você me ligou Ah, faleceu a mãe de um vereador Eu falei, eu pensei em estar comigo É questão, não morreu ninguém Mas era verdade Tinha sim Depois eu até recebi o amigo aqui Então, eu fico muito honrado mesmo De receber aqui Pessoas sérias que emprestam o prestígio dela Aqui para esse programé Que a gente faz Com tamanha boa vontade, Anderson Seja bem-vindo de novo Quer mandar um recado para o pessoal que já está assistindo a gente Lucas Costa Cristiane Baqueira O pessoal forte que está chegando aqui Rainer, primeiro Agradecer o convite mais uma vez Não, eu que agradeço Para mim é uma honra estar aqui com vocês Como você já tinha antecipado A gente já tentou marcar um momento Mas infelizmente foi Teve alguns encontros Mas a vontade de estar aqui sempre imperou Quando você nos fez esse convite Normalmente para mim é uma honra Primeiro pelo programa que você vem fazendo Aqui em nossa cidade Isso é extremamente importante Esse bate-papo Essa interação É você trazer as pessoas Para tratar daquilo que é importante para a nossa cidade Então eu que realmente mais uma vez agradeço Manda um abraço a todos que estão aí Conectados, interligados Usando essa internet Startnet que eu também uso Todos usam Está satisfeito com o Startnet Muito, muito Manda um abraço aí aos amigos lá Rogério Todos que fazem parte lá do Startnet E estamos aqui para a gente fazer esse programa Dentro do que eu souber responder Dentro daquilo que a gente tiver conhecimento E sendo você o entrevistador Como você já trouxe Já tivemos a vivência De anos na escola Nunca fiz bullying mesmo Isso é verdade Uma dica para as pessoas que me faziam bullying Ando assim na época Estava muito ocupado namorando Entendeu? Exatamente Vocês aí Que nunca estavam ninguém Ficaram maltratando Por isso que eles maltratavam Exatamente Mas mais uma vez agradecer a presença Estamos aqui para passar um pouco Do que a gente sabe e entende E já de antemão Desculpar daquilo que eu não souber Até porque Nossa vida é um eterno aprendizado A gente está cada dia para aprender um pouco Para discutir um pouco E levar um pouco do nosso conhecimento Aos quatro cantos Aqui você não é obrigado a saber Você pode achar também Fique à vontade Tá certo? Mas assim Eu queria saber Desde esse momento do colégio Onde você acabou tomando O caminho da autoridade E da administração pública E eu acabei tomando O caminho da Da informalidade E da contravenção Então eu queria saber Como foram Esses passos seus Rumo ao poder legislativo Rumo à nossa Câmara Legislativa Você primeiro Você foi trabalhar como policial Não é isso? Isso, exatamente Logo quando Logo quando saíram A gente finalizou o segundo grau Aqui no Colégio Dínamo Essa instituição Finalizar fica parecendo Que a gente deu um golpe de jiu-jitsu Quando concluímos o segundo grau E aí essa importante instituição de ensino Que nós temos Que é o Dínamo Já tem 40 anos Inclusive eu sempre me orgulho De fazer parte daquela instituição Que nos auxiliou na formação Então eu tenho um orgulho muito grande E naquela época quando eu terminei Rainer Por coincidência eu passei logo no vestibular Logo de primeira E fui cursar nutrição Na Universidade Federal da Bahia Então eu fiquei 3 anos Cursando nutrição E nesse período Eu acabei fazendo o concurso Para oficial da Polícia Militar E acabei ingressando Na Suleira da Corporação No ano de 2003 Foi uma questão que você estava Insatisfeito com o curso Não estava botando muito fé Na carreira de nutricionista O que foi que te levou Na verdade Rainer Não é nem Não está botando fé Era um curso até muito interessante Agora eu não conseguia Na verdade Naquele momento Visualizar A minha profissionalização Enquanto nutricionista No mercado de trabalho Então aí eu optei realmente Por fazer o concurso Eu já tinha vontade De fazer o concurso Anteriormente Mas quando eu acabei Ir não para a universidade De imediato Então eu acabei Durante a universidade Estudei Estudava para a faculdade Estudava para o concurso E em 2002 Eu fiz o concurso Aliás Na época Eu até fiz o concurso Da Petrobras E de oficial Acabei passando nos dois Mas acabei optando Por integrar As fileiras da corporação O qual eu tenho Um orgulho muito grande Ao qual eu me identifico Demais Com o Serviço Policial Militar Inclusive eu mando um abraço Rainer Para todos os policiais militares Não só de Alagoinhas Como do Estado da Bahia Que para mim Uma das melhores E mais importantes Instituições Que nós temos No Estado da Bahia É a Polícia Militar Do Estado da Bahia Então naquela época Eu ingressei Na academia Fiz a formação Fiz a formação Me formei E aí quando eu me formei Oficial Eu trabalhei ainda mais um período Em Salvador E retornei Para Alagoinhas Em 2006 Final de 2006 Tive a transferência Tive a transferência de volta Para aqui E aqui A gente fez Trabalhei aqui No 4º Batalhão Depois fui comandar A 4ª companhia Do Batalhão Que foi em Ambupi Sátiro Dias Então eu fiquei lá 3 anos Comandando a companhia Destacada Daqui do Batalhão Depois retornei Para aqui do Batalhão Trabalhei Na área de licitações Do Batalhão Trabalhei No setor de investigação Do Batalhão Então a gente fez Um percurso Para até então A gente inserir Na vida pública Realmente falando Pública Política Partidária Quando em 2011 Eu fui convidado Para ser o gestor Da SMTT Então aí que realmente Eu passei a integrar Os quadros Da Prefeitura Municipal Naquela época Na SMTT E ficamos lá Na SMTT Rainha Até o ano de 2016 Então ficamos lá Aproximadamente 5 anos Fazendo a parte Da gestão O que que dava Mais cabelo branco Eu te conheci Adolescente ainda Hoje eu vejo Que você já tem Bastante Uns acionistas Crisalhos Aí em cima O que que foi Que te deu mais O que que você acha Que você conseguiu Mais cabelo branco Foi mais na polícia Ou mais na administração Eu acho que mais Na administração pública Viu Rainha Porque Primeiro responsabilidade Quando você assume Um órgão Da responsabilidade Do tamanho Que a SMTT é Na qual você vira gestor Quando você passa A ser gestor público Quando você passa A gerir O dinheiro público O orçamento público Que a SMTT Dispõe Você acaba tendo Muito mais Preocupação E responsabilidade De quando você Está exercendo A função De polícia militar Que naquele momento Ali você não é O gestor da pasta Então o gestor É o comandante Do batalhão O coronel E na SMTT Você passa A ser gestor Você passa A responder Por todo e qualquer Ato praticado Dentro da gestão Pública Ali E eu tenho certeza Que me trouxe Mais cabelos brancos Pela responsabilidade Mas ao mesmo tempo Me trouxe Muitas alegrias Ao qual eu fiz Muitos amigos Ali na SMTT Ao qual a gente Conseguiu realmente Fazer um trabalho Importante Dar uma nova cara Ao órgão de trânsito Que não é fácil Você trabalhar Com trânsito e transporte É difícil Até porque você Mexe com a liberdade De locomoção De veículos Você mexe Com infrações Multas Enfim Você também Trata de um aspecto Importante Quando você traz Principalmente Essa questão pecuniária As pessoas que cometem Infração Você fazer o controle Do transporte Então é realmente Um trabalho muito complicado Não é fácil Você ser gestor da SMTT Mas gostava muito Tenho assim A honra Sempre quando Eu estou em algum local Que eu posso dizer De ter sido gestor da SMTT E de poder Fazer parte Da história Da vida da SMTT E graças a Deus A RENEM Todas as nossas contas Lá aprovadas No tribunal E saindo de lá Graças a Deus Com a missão Cumprida Anderson Você contando A gente montando Essa sua história No serviço público Como um todo Eu reparei que rola É meio que um complexo De geni Porque Primeiro a polícia Que presta um serviço Importantíssimo E volta e meia A população Se volta Se vira contra a polícia E a SMTT Também Ela acaba sendo Muitas vezes Atacada Pichada de indústria Da multa O que você tem A dizer Sobre essa pecha Que a SMTT carrega Olha Rainha Esse na verdade É um dos grandes problemas Que quem trabalha Com gestão de trânsito Quem trabalha Com essa importante Atividade Que é você fazer Educação Fiscalização Gerenciamento do trânsito Você também tem que Tem que lidar Com essa Esse jargão Eu digo jargão Porque é muito fácil Você dizer Que há uma indústria De multa Em cima de um órgão Em cima de qualquer Ente fiscalizador Mas ao mesmo tempo A pessoa não para Para fazer uma Autorreflexão De que Realmente A multa Notificação de trânsito Ela só existe Quando há realmente Um descumprimento De uma norma de trânsito Então Como eu disse anteriormente Não é fácil Você trabalhar Você fiscalizar Você notificar Um veículo E que vai gerar ali Uma multa pecuniária Um pagamento Então não é fácil Não é fácil Você fazer Repensão de veículo Apreensão de veículo Então você acaba Realmente mexendo Com o brilho das pessoas De ter um veículo Apreendido De ter o seu veículo Notificado E você tem que Ao final Num pagamento De licenciamento Ter que pagar Uma notificação Mas isso faz parte Faz parte realmente Do serviço E essa caracterização De multa Nada mais é do que Você usar um jargão Para tentar Desqualificar Um órgão de trânsito Uma instituição Diante do cometimento De infração de trânsito Que a pessoa Não tem como Não se sentir Ao final Vamos dizer assim Afetada Por aquele Aquele agente Que acabou Autoando O Thiago O Thiago O Thiago Marques Está falando aqui Também sempre chegou No horário Cristiano Fonseca Está assistindo a gente Está feliz com o Radiovaldo Cristiano Fonseca Jússia Aramelo Está dizendo aqui É isso o nosso vereador Viva Saraiva O Cristiano Está te mandando Um forte abraço E está perguntando Por que os radars São colocados Estrategicamente Ou em subidas Ou em descidas Em que você tem Que acelerar Primeiro mandar abraço A Cristiano Essa fera É uma pessoa Que eu tive o prazer Também de conhecer Nos nossos trabalhos Da gestão pública É uma pessoa Que tem uma admiração Muito grande por ele O Thiago também Um abraço A Thiago A Jússia Aramelo A todos que estão A conclusão Tem muita gente Por favor A gente vai curtindo E compartilhando Chegou aqui também O pessoal De minha assessoria Iuri Tiago Marilda O pessoal Que trabalha comigo Lá no gabinete Então Como eu estava Dizendo anteriormente Não é fácil A questão dos radares Cristiano Há na verdade Um critério Rainer Para você Instalar O critério Ele não é Determinado Pelas SMTTs Não só Lagoinhas Como qualquer um Outro Há na verdade Uma norma Para a instalação Dos radares Seja ele fixo Ou não Em que O órgão de trânsito Ele precisa Pedir que se faça Um estudo Daquele local Para que Realmente verifique Se há necessidade De instalação E eu lembro Na época Quando eu estava À frente Da SMTT Teve um dos lugares Que a gente pediu Para fazer O estudo Rainer E foi um local Que hoje As pessoas agradecem Muito Que é ali No colégio modelo Onde as pessoas Fazem cooper Ali nós tivemos Alguns problemas graves Ali não é Uma área De tão Concentração De veículos Mas é uma área De concentração De pessoas Que vão ali Fazer um corpo De atividade física Atravessa Atravessa ali Exatamente Então na época Eu lembro que O pessoal dos colégios Ali O Oscar Cordeiro O modelo Não solicitou Alguns grupos De ciclistas Grupos de caminhada Não solicitou E a gente pedia Que fizesse o estudo E quando nós Instalamos ali A gente conseguiu Reduzir muito Os índices De acidentes Que ali tinham E a gente teve Alguns acidentes Ali anteriormente Então normalmente Apesar que ali é plano E é plano E ele fala Mais na relação E normalmente Quando a gente faz Um estudo desse E a gente solicita Que a empresa Faça o estudo A gente realmente Quer buscar Que aquela área Que era uma área Que anteriormente Tinha algum problema De trânsito Ela possa ser atendida Ela possa ser Alcançar o seu objetivo Que é redução Da velocidade no local Diminuição do acidente De trânsito E preservação da vida Que é o mais importante Independente de ser Ladeira, subida ou plano Eu estou dando Um exemplo aí Só para Cristiano entender Mas normalmente Ladeira É porque Em descido O veículo Exerce uma maior velocidade Então possa ser Cristiano Que os locais De ladeira Que você recite Possam ser locais Que tem a necessidade Da redução da velocidade Para haver A preservação De vida no local O François Está assistindo a gente Um abraço Para todo mundo Oficial de cabelo Deco Gomes 200 Produções Peço ao que está assistindo Por favor Vai curtindo e compartilhando Quer ajudar a gente? Curte a nossa fanpage Facebook.com Barra Programa Intera Se você está vendo a entrevista Não vai ser difícil De achar Porque você já está Na fanpage É só você ir lá E deixar o seu like Tá certo? Quer ajudar mais ainda? Tem canal Programa Intera no Youtube Tem Programa Intera Oficial No Insta Você vai lá Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Youtube Segue a gente No Instagram Que você ajuda demais E por agora Você vai curtir E compartilhar Esse vídeo Que aí a nossa mensagem Chega até os confins Da internet Eu fiz aqui a brincadeira Sobre o cabelo branco E a gente só contou A atividade de policial E a atividade de gestor Da SMTT Mas aí veio a vereança Eu queria que você falasse Um pouco desse caminho Que lhe tirou Da questão de gestor Para se tornar um político Um agente político eletivo E saber se trouxe mais ou menos Cabelo branco do que a SMTT Olha Rainer Então só para a gente fazer Essa interação Da gestão pública Com o mandato eletivo Durante o nosso trabalho Na SMTT Muitas pessoas Que trabalhavam conosco Que viram o nosso trabalho Sempre acabavam Por nos incitar Baqueiro Por que você não é candidato A vereador E tal Você deveria se candidatar A fazer um trabalho E eu sempre fui muito resistente Rainer Não é a minha Eu prefiro Fazer meu trabalho Mas você já achava que dava Ou você achava também Que era a viagem da galera Não, na verdade Essa questão de achar Que dá ou não dá Quem se propõe A concorrer a uma eleição Ela só tem duas garantias Ou ela vai ganhar Ou ela vai perder Então Essa questão do ganhar Ou não ganhar Eu nunca nem Nem parei Para poder fazer a reflexão Se poderia ganhar ou não Até porque no início Eu fui muito resistente De realmente Me lançar candidato Deixar meu nome À disposição Mas com o passar do tempo E a gente Acaba aprendendo um pouco Também da vida política Não é Não só da gestão pública E a política Ela é bem feita Ela é um instrumento De transformação social Também E aí eu acabei Realmente aceitando o desafio Colocando meu nome À disposição Me afastei Da SMTT Que você tem que se afastar Como eu era gestor Você precisa se afastar Seis meses antes Do pleito eleitoral Então eu me afastei Lá no dia 31 de março Em que o doutor Vitor Vergasta Assumiu a SMTT E me afastei Para poder realmente Pensar Numa candidatura Fazer um trabalho Voltado À candidatura E lhe digo Rainha Com toda seriedade Que hoje Eu me sinto Completamente realizado Na política De que maneira Você Fazendo com que O mandato político Ele seja realmente Um mandato De transformação De busca De resolução Dos problemas Da sociedade Claro que dentro Realmente Daquilo Que o seu mandato Daquilo que o poder legislativo Lhe deixa à disposição Às vezes a gente Há uma confusão Eu sempre digo Uma confusão política Que às vezes a pessoa Acha que o vereador É quem vai tapar O buraco da rua Às vezes o vereador Acha que vai fazer Um trabalho Que na verdade É função do poder legislativo Não é função É função do executivo Não é função do legislativo Isso a gente ainda vê Ainda há Essa confusão Na mente De algumas pessoas Do que o vereador É para fazer Daquilo que nós somos Eleitos para fazer Que é a questão das leis É a questão da fiscalização E a gente acaba Muitas vezes Tendo uma dificuldade De mostrar para a população Que os vereadores Estão ali Para lhe representar No poder legislativo E fazer as indicações Os projetos As melhorias Necessárias No local Tendo como O vereador A ponte É o elo Entre a sociedade E o executivo Até porque a gente Está muito mais próximo Rainer Da população Dos bairros Do que o próprio prefeito Eu sempre digo Que o vereador É o soldado Do quartel Então nós Que fazemos realmente Essa interação Muito mais próxima Claro que com responsabilidade Claro que você Sempre mostrando As pessoas Que o que é Da competência Do vereador A gente vai estar ali Para fazer E modéstia a parte A gente tem uma equipe Boa Que trabalha comigo Inclusive aqui presente Três assessores nossos E que nós Eu não sei Em valores Mas que nós Se não formos o maior Nós somos um dos maiores vereadores Dentro daquilo Que nós nos propomos De fazer projetos de lei De ter leis aprovadas De fazer indicações Requerimentos Dentro da Câmara A gente está sempre buscando Atender e solucionar Dentro do poder legislativo Aquilo que a população Nos busca Para poder ser atendido O Wilton Lima Está aqui perguntando Será que no ano 2019 Nossos políticos Vão apoiar O esporte amador Na cidade E não só O futebol Abraço também Para João Lima Que está assistindo a gente Vocês discutem Essa questão De expandir Esse apoio Para outras modalidades Com certeza Posso dar uma dica? Pode Jiu-jitsu Os caras estão aí Saindo daqui Para ganhar Pan-Americano Campeonato Mundial E não ganham Um centavo Entendeu? E os caras da bola Sinceramente Honestamente E também os caras do basquete Não ganham zorra nenhuma Do basquete Ganharam há 50 anos O campeonato aí E recebem dinheiro Todo ano Então vamos ver aí o pessoal do jiu-jitsu Dar uma força aí Lucas Portela Darcy O Tinho Grace O pessoal aí É muito forte Que merece um apoio Mas pode falar Com certeza Só para responder Wilton A gente tem um trabalho importante Com o esporte amador Claro, Rainer Que quando você vai fazer Uma reunião Para tratar de esporte amador E dentro Da perspectiva De você trabalhar No orçamento Eu vou dar um exemplo O orçamento público Do município Ao longo dos anos Ele mais do que Triplicou No esporte amador Agora no último orçamento Que está sendo executado Em 2018 Nós temos Se eu não me engano Só no esporte amador 400 mil reais Só no esporte amador Claro que Quem vai definir Rainer Aonde vai ser alocado Do orçamento geral Do município É o poder executivo É a secretária Da CIGAMA Ela que vai convocar As modalidades Ela que vai dizer Onde vai ser investido E fora o orçamento público Do município Nós temos também As emendas Que os vereadores Têm Que também pode alocar No esporte O ano passado Mesmo a gente alocou Em algumas modalidades Não só futebol Claro que eu tenho Um projeto Que é nosso Juntamente com o Chacha Que é uma pessoa Que trabalha conosco Um assessor nosso Em que nós Fomentamos a criação De uma liga De esporte Amador Do futebol Na zona rural Durante a eleição Eu vi essa dificuldade Muito grande Que a zona rural Ela acabava sendo esquecida Pelo poder público Não se levava Atividade esportiva Para a zona rural E como a atividade Mais forte na zona rural É o futebol A gente acabou Abraçando essa ideia Nós criamos Uma competição Que é chamada De Copa Rural Antônio Pena Fizemos a primeira Esse ano agora Acabou de ter a licitação Pelo município Vamos fazer a segunda Para incentivar E fomentar O esporte amador Na zona rural Agora, claro Eu participei No ano passado De algumas reuniões Com a secretária Iracigama Para a gente tratar De esporte amador E O bom O ruim Rainer É o futebol Que tem a maior massa Quando vai para a reunião Vai 20 presidentes De liga de futebol E vai dois presidentes Vamos supor De vôlei De handebol De jiu-jitsu Então Quem está presente Como eu sempre digo O orçamento público É um bolo Se eu tenho aqui Para dividir o bolo E quando vem o bolo Aparece 10 representantes de futebol E dois De outra modalidade É natural Não é verdade É natural Mas Só para responder Existem também Outras modalidades O ano passado Eu coloquei de minha emenda 10 mil reais Para o jiu-jitsu Que foi solicitado Então Teve também Esse apoio nosso Da emenda individual Do vereador Para o jiu-jitsu Foi colocado também Na secretaria A secretaria que licitou E fez Se eu não me engano Fez algum evento De alguma coisa do tipo Não é Então Mas a gente está sempre Eu gosto muito De trabalhar com o esporte amador É uma bandeira Que eu sempre levanto Lá na câmara Até porque Eu sei da importância De você incentivar Os jovens Principalmente Os adolescentes A estarem na prática esportiva A estarem buscando Uma profissionalização Até porque o esporte É também uma ferramenta De direção de jovens Não é Do mundo das drogas É saúde Enfim Então Eu gosto muito E incentivo bastante O esporte amador Você vê A gente está tão tranquilo Aqui O Cristiano Quer botar você Aqui já na fogueira Pergunta Esse segundo turno Vai de mito Cristiano está perguntando Vou de mito Vou O ouvinte aqui é supremo É Cristiano Minha formação é militar Então Eu não tenho como Diante de um cenário desse Independente de bandeira Partidária Eu acredito muito Rainer Nas pessoas Não no partido Eu acho que As pessoas São instrumentos Importantes de transformação O partido político Esse é o entendimento Que eu tenho Ele é um mero Instrumento É uma mera Ferramenta democrática Para que a pessoa Vai concorrer Mas eu acredito Muito nas pessoas Eu acredito Que nesse momento Político Que nós vivemos Eu acredito Que as propostas Do mito Nesse momento Político É mais importante Do que as propostas Do Haddad Cristiano Está dizendo aqui Também A primeira notícia Que se deu É que você Arromper com o prefeito E depois Junto com mais outros Voltaram atrás Qual foi o verdadeiro motivo Se é que pode falar É a pergunta Transcrita Na verdade Eu nunca estive com o prefeito Eu acho que Fez uma confusão Foi uma confusão E na verdade O que houve Rainer O ano passado O prefeito Me convidou Para fazer parte Do governo Teve conversas Comigo Foi em minha casa Para me convidar Para fazer parte Da gestão Mas infelizmente Ou felizmente A gente não conseguiu Na verdade Entrar em um Consenso De uma estratégia Política Para ambos E eu acabei Não fazendo parte Do governo Não tenho interesse Em fazer parte Do governo municipal Torço para que o prefeito Faça uma boa gestão Mas Sou oposição E não tenho interesse Nenhum em fazer parte Do governo municipal Você falou agora há pouco Que o vereador Ele é o soldado Do quartel Nesse sentido A Lagoinhas está mais bem servida De soldado Ou de comandante Rainer Na verdade O nosso quartel Não tem comandante Hoje na verdade O cenário Que a Lagoinhas Passa E aí É uma opinião minha Hoje o cenário Que a Lagoinhas Passa A gente precisa Que o prefeito Municipal Ele incorpore Que ele é o comandante Do quartel Chamado Mais importante Do que o bem particular O princípio De que a gestão Pública Ela precisa Trabalhar Para atender O fim Que é a necessidade Da população E precisa Que durante Esse processo De planejamento Execução Enfim Haja uma linha reta Para que as coisas Aconteçam Hoje a gente observa Muitas propostas Inclusive O prefeito Rainer Eu não esqueço E eu sempre cito No primeiro dia Que o prefeito Assumiu o mandato E nós vereadores Que fazemos Essa assunção Nós que damos Um mandato Nós que entregamos A faixa a ele Ele disse Que a prioridade De ele em Alagoinhas Seria a saúde E que ele teria Entre suas propostas Da construção De hospital municipal Para que Alagoinhas Passasse a oferecer Cirurgias eletivas Aí eu lhe pergunto Nós já estamos Em quase dois anos De mandato A população A cada dia Nos procura Aí que eu digo Que quando o município A gestão pública Não faz a parte dela A população recorre Para que os vereadores Subram essa lacuna A gente manda O carro da Câmara Diversas vezes Para Salvador Para levar pacientes Para tentar Um atendimento médico Que Alagoinhas Não tem uma cirurgia Alagoinhas Não faz uma cirurgia De fimose Alagoinhas não faz Uma cirurgia De hérnia Então isso É uma dificuldade Muito grande O prefeito Por ser um médico Por ser uma pessoa Da área de saúde Deveria realmente Pensar a gestão pública Deveria de Hérnia Voltado principalmente Para a saúde Que hoje Eu digo Rainer A gente anda bastante Nas comunidades Nos bairros Na periferia A população Clama Por uma saúde Que possa ter O atendimento adequado Com medicamento Para que a gente tenha Realmente Um atendimento Voltado Para essas demandas sociais O Francois Nada Mas são deputados Do estado Da Bahia Um representando Na Assembleia Legislativa Outro lá na Câmara Federal E que eu não tenho dúvidas Inclusive o meu O meu comprometimento O meu compromisso Com ambos os deputados É que a gente Possa fazer um trabalho Voltado para Alagoinhas E que Alagoinhas Seja realmente Uma das cidades estratégicas Para que a gente Faça as ações Dos deputados Voltados aqui Principalmente Para as nossas demandas Então Perdemos deputados Da terra Vamos dizer assim Que não conseguiram A eleição Mas ganhamos deputados Que também representam E vão representar Alagoinhas E que eu não tenho dúvida Que tem a responsabilidade Tão quanto Aqueles que seriam Residentes em Alagoinhas Você particularmente Você acha que Perdemos mesmo Ou ganhamos perdendo Olha Rainer Eu sou daquele Que eu torço Que quanto mais Melhor Eu acho que a gente Acabou perdendo Porque se a gente Tivesse eleito Alex Lima Paulo César A Alagoinhas Ganharia mais Então a gente também Precisa entender Que quanto mais Melhor Se hoje a gente Tivesse 3 ou 4 Deputados representando Alagoinhas Não tenho dúvida Que quem ganharia Seria Alagoinhas Mas eu acho Que essa é a eleição Rainer E eu sempre gosto De fazer Um paralelo Essa eleição Serviu Para muitos políticos Que eu chamo De medalhões De nossa cidade Passarem a compreender Que a cidade Alagoinhas Deu uma resposta Importante Alguma coisa Precisa mudar Algum pensamento Os projetos Precisa ser Ser postado De forma diferente Não adianta A gente estar Trabalhando com a política Só de tapinha Nas costas Eu acho Que a Alagoinhas Precisa realmente Entender E essas eleições Foi realmente Um paradigma Para essa eleição Fez com que as pessoas Possam refletir mais E eu espero Que os nossos políticos Aqueles políticos Corriqueiros Possam entender Que a população Hoje quer muito mais Do político Do que apenas Só a conversa Aprender com a derrota O François Por que a Câmara Não orienta A Prefeitura A ter uma campanha De educação A população Quanto ao período De chuvas Em organização Do lixo Na verdade François Essa questão De orientação É isso que a gente Trouxe Claro que lá Na Câmara A gente faz O nosso papel A gente pode fazer Até uma indicação Referente a essa situação Mas tudo que se refere A poder legislativo Ações de educação Coleta de lixo Uma das situações Que ele trouxe aí Ela cabe Única e exclusivamente Ao poder executivo Municipal A gente pode Direcionar Indicar Pedir que realmente O poder executivo Ele vá por essa linha E não tenha dúvida Que a gente pode Estar fazendo esse trabalho lá Fazer as indicações Fazer com que realmente A gente oriente Ao prefeito municipal Gestão municipal Que parece que A bússola Do governo municipal Ela anda Meio desaferida Para que possa ir Nesse sentido Principalmente Não é diante De cenários como esse De chuvas Que nós estamos passando E não adianta Entra Entra mês E sai mês O prefeito Alagoinhas Ele A cada momento Que Alagoinhas Passa por um momento Desse O prefeito Só quer dizer Que a culpa É das gestões anteriores Então O prefeito Já tem quase dois anos No mandato Prefeito Se você não sabia Dos problemas Que Alagoinhas tem Das mazelas Que Alagoinhas tem O senhor Não colocasse Numa disposição Então não adianta A gente estar agora Com quase dois anos De mandato O prefeito Ainda dizendo Que Alagoinhas Passa por alagamentos Por causa de prefeitos Anteriores Então não cabe mais isso Tem que trabalhar Prefeito Tem que tirar Realmente Sair da cadeira Ir pra rua Botar os secretários Pra trabalhar Pra que a gente Realmente possa ter Uma cidade Cada vez melhor Não ficar em casa Fazendo certas coisas Né Então É É Até perdi Um Um pouquinho A linha Do 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 raciocínio Eu vou pelo Seguinte caminho Então É Outra questão Que foi muito polêmica Foi a questão Das listas Das CPIs Que É Todo mundo acabou Recuando Naquele momento Ali É O O Seu nome Já estava Assinado Na lista Você retirou Por que Retirou E O que Que você acha Você achou Que pegou mal Pra você Enquanto vereador Olha Rainer Essa questão De lista De CPI É até importante Você estar Trascando esse assunto Porque assim É Algumas pessoas Que não entendem Na verdade O processo Legislativo Acabam por achar Que Ah Porque o vereador Fez Ou aconteceu Até eu vi Algum Algumas postagens Que houve algum tipo De beneficiamento E E Assim Eu sou uma pessoa Muito clara E sincera Nesse Nesse quesito Eu acho Que a questão Da CPI Ela passou Por dois momentos Primeiro Um momento Da estratégia De você buscar Uma investigação Mais próxima E aí Eu gosto De explicar A CPI Nada mais é Do que A investigação Tendo Uma estrutura Diferenciada É você realmente Ter uma sala Maior Você poder Contratar Um profissional Que possa lhe orientar Maior De forma Melhor Mas Não impede Que o trabalho De investigação Do vereador Ela possa acontecer Independente De CPI Quando nós pensamos A questão das CPIs E uma delas Seria a questão Da CPI Do transporte escolar Sentamos Com a bancada De oposição Em um determinado Momento Que a gente Já tinha feito E assinado As CPIs A gente pensou Em esperar A conclusão Da investigação Da Polícia Federal Que tem um aparato Muito maior De quebra de sigilo Bancário Quebra de sigilo Telefônico Coisas que A CPI Não teria Para que a gente Pegando o relatório A gente pudesse Fazer um trabalho Mais qualificado Mais técnico Então por isso Na verdade Que os vereadores Que retiraram Inclusive sentamos Não foi retirado Aleatório Independente Do governo Ter colocado CPI de SMTT CPI de Silva Jardim E várias CPIs Que o governo Estaria colocando ali Para tentar barrar O governo Ele não queria Investigar Silva Jardim E SMTT O governo Queria barrar A oposição Que não pudesse Fazer Dar entrada Em outras CPIs Porque há um limite Por ano Você só pode dar Entrada em 3 CPIs Então foi o que O governo fez Colocou mais CPIs Colocou CPIs Na pauta Para que barrasse A oposição E naquele momento A gente achou Melhor a estratégia De retirar Aquele requerimento De CPI Aguardar o relatório Para que a pauta Estivesse destravada Porque quando houve Retirada de uma O governo Retirou outras Hoje A pauta da CPI Ela está destravada Então a estratégia Naquele momento É Esperar realmente A conclusão Das investigações Para que a gente Tenha realmente Uma entrada de CPI Tendo elementos Mais concretos Mais positivos Dentro daquilo Que a gente Queira investigar Mas a investigação Continua A pauta está Destravada hoje E não impede Que lá na frente A gente tenha Tendo os elementos Probatórios Mais específicos Que a gente Posta também Da entrada Muitos vereadores Quando eles Abandonaram A base do governo Eles alegaram Uma impossibilidade De comunicação De diálogos De diálogos De serem ouvidos Pelo prefeito Você como Oposição Desde sempre Deve passar Pela mesma situação Então Chega num ponto Em que vocês Desistem Desse Desse diálogo Ou não Sempre está lá Tentando Nem que você Com a porta Na cara Rainer Eu sempre É uma situação Eu fiz uma reunião Agora recentemente Em um dos bairros Aqui da cidade E uma senhora Veio Passar uma situação Que ela tinha Trinta dias Indo na prefeitura Tentando falar Com o prefeito E não conseguia Aí eu fiz Minha senhora A senhora Não é a única não Porque nós Que somos vereadores De mandato A gente fica Mais de dez dias Para tentar falar Com o prefeito Ou por telefone Ou pessoalmente Então Não é Rainer É uma dificuldade Só da população Não O prefeito Tem dificuldade De atender o telefone Ele tem dificuldade Do atendimento Lá no gabinete Algumas vezes Mais de uma semana O prefeito Não consegue Fazer o atendimento Então Essa dificuldade De atendimento E eu sempre digo Prefeito Você tem que estar Mais próximo do povo Tem que atender o povo Tem que ouvir As demandas do povo Porque não adianta O prefeito Mandar o chefe De gabinete dele Que não resolve nada Não é Está ali Só para ensaboar A população Só para dizer Que vai ver Que vou olhar Que vou ver O que vou fazer Mas não resolve nada Não adianta O prefeito Estar só Ensaboando a população Sem realmente ter Um atendimento Eu sempre digo Quando você atende A população E você ouve Rainer Você consegue Inclusive Usar Aquele 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 atendimento Para você conseguir Uma melhora A oposição É extremamente Importante Para qualquer governo Porque nós Apontamos o erro E nós apontamos O direcionamento Se não tivesse oposição Os governos O governo Ele seria Muito pior Do que alguns governos São Então a oposição Ela tem um papel Importantíssimo De apontar O que não está Sendo correto De mostrar aquilo Que não está funcionando De mostrar realmente Aquilo Eu vou dar um exemplo O tapa buraco E as lagoinhas Ficou um ano e meio Para funcionar Nós fizemos Diversas manifestações Na câmara As ruas Todas esburacadas As ruas Não tendo manutenção Nenhuma E de tanto A gente Mostrar o prefeito E dar um direcionamento O prefeito Começou a fazer Um trabalho E tapa buracos A saúde está A mesma coisa Quase todas as sessões A gente tem Problemas Apontados Para que o prefeito Haja um direcionamento Infelizmente Hoje a gente está Com um problema sério Porque não há um líder Do governo na câmara Era o vereador Jorge da Farinha Me parece que o vereador Acabou se afastando Da liderança Por conta do rompimento Do deputado Paulo Asi Com o prefeito Nós não temos o Lida Nós não temos um vereador Para que leve essas demandas A secretaria de relação institucional Que é uma secretaria Que deveria trabalhar Junto com a câmara de vereadores Que é ocupada Pelo irmão do prefeito Eu nunca vi o irmão do prefeito Na câmara de vereadores Pegando as demandas E levando para que o prefeito Faça o direcionamento Eu vou entrar Eu vou entrar Nesse mérito agora Você Olhando assim Principalmente O A SMTT Que você deve ter Um certo carinho pessoal Pelo órgão O cara acaba Se apegando ao ambiente Você acha que A SMTT Como as outras autarquias As secretarias As pastas Elas estão sendo bem indicadas As pessoas que ocupam Ou você acha que tem Muito Muito jabutinha Olha Renan A SMTT Direcionalmente Eu não Eu não teria Eu não teria muito o que falar Porque assim Eu acho que o prefeito Vem escolhendo Militares Agora está um coronel da reserva Que a gente Apesar de não ter Uma aproximação muito grande com ele Mas eu acredito Que tenha um entendimento Formado de trânsito Então assim Mas de algumas secretarias Renan Eu não tenho dúvida De que realmente A gente tem muito jabutinha árvore Na secretaria de Alagoinhas Muito Não é pouco De pessoas que estão ali Ocupando um cargo importante Sem nenhuma condição técnica Pessoas Eu não diria Sem nenhuma condição técnica não Renan Pode até ter condição técnica Mas não consegue fazer A gestão da pasta Para que consiga A sua finalidade maior Não adianta você ser técnico Em uma secretaria Se você não consegue fazer Com que a pasta Ela possa Fazer o trabalho Que a comunidade espera Então a gente tem pessoas Até Com a formação técnica Em algumas secretarias Mas a gente não vê O serviço funcionar A gente não vê As demandas Que a população traz E serem solucionadas Eu vou trazer Só um problema aqui Nada contra o secretário Da saúde Mas por exemplo O CAPES Que é assim Eu acredito que Da saúde É uma das instituições Mais importantes Que trabalha Com as pessoas Que tem doenças mentais O CAPES Está na falta De um medicamento Chamado Carbolito Que já tem mais de 3 meses Que não tem o medicamento No CAPES Então assim A gente observa Eu estou dando Um dos exemplos Rainer Um dos exemplos A gente A gente observa Que Não há realmente Aquela preocupação Dos secretários Em estar Pegando essas demandas De estar realmente Indo ouvir A gente tem Pessoas que vão No gabinete E dizem que Tenta falar com o secretário Não é só o povo não Presidente de associação Rainer Uma pessoa que tem Um trabalho importante Na comunidade Que é ali Um funcionário Gratuito da prefeitura Para levar demandas De área de iluminação De infraestrutura De saúde E não consegue Marcar reuniões Com alguns secretários Da gestão Do prefeito Joaquim Neto Então Esse é algum Dos problemas Que a gente A cada dia cobra Pede que o prefeito Faça a reunião Que peça os secretários Para atender a população Ouvir as demandas E tentar solucionar Anderson Quando Da última vez Que o Juscelio Esteve aqui A gente discutiu Essa questão Das listas Da CPI E ele disse Não, eu acho Que ele não vai Tirar nome nenhum E coisa e tal E aí ele cita Nessa resposta Que para uma pessoa Que pretende fazer Carreira política Isso não seria legal E tal Mas a minha pergunta É o seguinte Você realmente Pensa A longo prazo Numa carreira política Em se eleger Novas vezes Em plantear Outros cargos Eletivos É Levar O resto da vida Assim Ou voltar para a polícia Como é que você vê O futuro Eu sempre digo Que quem bebe Da água da política Se embriaga Quem entra na política E vê a política Como um instrumento De transformação De você atender As necessidades Você realmente Passa por acreditar Que pode A cada momento Em mandatos sucessivos Em outros Mandatos Seja ele do executivo Ou do legislativo Você passa a encarar Esses outros mandatos Como sendo Primeiro um desafio E segundo Uma maneira De você estar Sempre buscando atender Eu seria hipócrita Se eu dissesse Que Quero largar o osso A questão é Querer largar o osso Que eu estou insatisfeito Muito pelo contrário Eu estou muito satisfeito Com o nosso mandato Com o trabalho Que a gente faz Claro Que gostaria Que o cenário político De nossa cidade Fosse diferente Que a gente tivesse pessoas Mais comprometidas Com o poder público Mais comprometidas Com o dinheiro público Com o erário público Com as atividades Que o poder executivo E o legislativo Desenvolve Mas É um caminhar A gente não consegue correr Sem primeiro engatear Sem primeiro andar Para depois começar a correr E eu acho que a gente Como não está Nessa vida pública A gente está Para encarar desafios Eu não tenho Nenhum tipo De abnegação Nenhum tipo De situação Que eu queira A todo custo Ser prefeito Que eu queira A todo custo Ser deputado Mas Se em algum momento De nossa carreira De nossa trajetória A população entender Que o nosso nome Seja um nome importante Para disputar Um mandato do executivo Municipal Ou do legislativo Estadual E realmente A gente Observar Que há Propostas Nesse sentido A gente vai Deixar o nosso nome A disposição Dentro daquilo Que a gente construiu E buscar Aquilo que for melhor O Sanseu Está aqui me lembrando O seguinte Que o Halloween Da Sanseu É no dia 3 do 11 3 do 11 Se eu não me engano É sábado Não é isso mesmo Então Todo mundo aí Garantindo já Sua ida Seu ingresso Ao Halloween Da Sanseu Fitness Passa por favor Cristiano As atrações aqui Que eu estou meio perdido Mas eu vou começar A falar aqui Mandar meus recadinhos Planeta Pet Não deixe seu melhor amigo Em qualquer lugar Vá para Planeta Pet Onde você encontra Tudo que o seu animal De estimação precisa Tem atendimento clínico Para cães e gatos Além de contar Com serviço de pet shop E centro cirúrgico Fica na rua Luiziana Número 141 Telefone é 3181 4272 Clínica Veterinária Planeta Pet Vou falar também Do Boteco da Carajé Ali Na rua Barão de Cotegipe Em frente ao Jovem Post No comecinho Da Santa Terezinha O melhor Carajé da cidade Certo? De segunda a sábado Das 17h Às 22h Quer comer um bom Carajé Um bom abará E ser muitíssimo Bem atendido É lá no Boteco da Carajé A cerveja também Sempre bastante gelada Tá certo? A Juliette O Ricardo Já agradecem Pela sua visita Quero mandar um abraço Também para o Moisés Aguiar Da Planeta Pet Para você que sofre Com transtorno De ansiedade Fobia Toque Pânico Depressão Déficit de atenção Hiperatividade Declínio cognitivo Social da idade Transtorno De aprendizagem E outros conflitos Passe no Espaço PC E consulte-se com Moisés Aguiar Fica na rua Rodríguez Lima Edifício Vitória Sala 204 Antigo prédio Da Cacau Show Tá certo? Telefone é o 3181-1322 WhatsApp 9995-2739 9995-2739 Eu falei Espaço PC E vou falar agora Do Raças Burger O melhor e maior Hambúrguer artesanal De Alagoinhas No tamanho E no No tamanho não No Raças Tamanho é documento E sabor também É documento Por isso que ele é O melhor e maior Hambúrguer artesanal Dessa cidade Fica na 9ª Travessa Silvino Vieira A rua da esquina Do Pão Você pode pedir também Pelo delivery 9867-5906 Ou pelo site www.raças Com dois S E S no final Burger.com.br Vou mandar aqui também Agrodog Tudo para o seu animal Rações, medicamentos Farelo, milho E produtos para a piscina Você encontra na Agrodog Fica na rua Conselheiro Dantas Número 170 Atenção criador Agrodog Cobre todos os preços Da cidade Todas as ofertas Da cidade Nas rações Das marcas Golden Sinutrato Magnus E Gypsy Tá certo? É O endereço Já falei E o telefone É o 3183-0519 3183-0519 Agrodog Vou falar aqui também É da pioneira Em pizza gigante E pizza gigantesca Em Alagoinhas Braseiro Pizzaria Na compra de duas pizzas A entrega É grátis Telefone É o 98342-4773 Fica na Avenida Rio Branco Alagoinha Velha Praça do Campo Belo É Repetindo o telefone 98342-4773 Braseiro 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 Pizzaria Um abraço aí pro Google Pra todo mundo Do Braseiro É Quero mandar um abraço Também aqui O Cristiano Da Sanseu Quer cuidar da saúde E manter um corpo sarado Só na Sanseu Fitness Lá você encontra profissionais Gabalitados Pra te orientar Passe lá Escolha uma modalidade Faça uma aula Experimental Informações pelo telefone 3033-0525 É Fica na rua Severino Vieira Já falei Desculpa Eu falei aqui Ele tá me passando aqui As atrações São Gil Cardoso Novo Samba E Open Bar De Sofrência Lá no dia 3 do 11 É É No Halloween Da Sanseu E por último Porém Não menos importante Eu vou falar aqui Da Riantilão De conveniência A sua imaginação Realizada Lá você encontra Artigo de serviço Relacionado A informática Internet Eletrônicos Digitação Impressão Loja de conveniência E também Tabacaria Certo Fica na rua 7 de setembro Número 79 Funciona De domingo A domingo Das 8 a 22 horas É O telefone pra contato 9971-7669 Delivery 9967-7851 9967-7851 É o delivery Da Rielity Longhouse Conveniência Sua imaginação Realizada Um abraço Aí pro meu Queridíssimo Moacir Tá certo Anderson A gente tá chegando aqui Ao finalzinho Da entrevista Eu quero te fazer Uma última pergunta Você como um cara Há tanto tempo Envolvido com gestão Pública É Qual pra você Hoje O maior problema Dessa cidade aqui O maior de todos O pior É Caso que a gente tem Aqui na administração Pública Olha Rainha Problemas Como eu disse Anteriormente Sem ter alguns Eu acho que problemas A cidade de Alagoas Tem vários A gente tá passando Agora por um importante Que é a questão Dos alagamentos A questão da Macrodrenagem No município Que precisa Realmente Ser realizada Até porque A questão dos alagamentos É uma questão De saúde pública Traz doenças Nós temos problemas Com transporte coletivo Que é um dos problemas Graves que o município tem Nós temos problemas De infraestrutura De vários bairros Que não tem Não tem pavimentação Não tem meio fio É a questão do esgotamento Como eu já trouxe anteriormente É Nós temos problemas Em algumas unidades escolares É Agora Rainha Eu 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 acho que diante Desse trabalho Que a gente Vem fazendo Durante esses dois anos No mandato Eu não tenho dúvida Hoje o problema Maior Que a nossa cidade tem É o problema Da saúde pública É o problema Do atendimento É o problema De você ter Unidades de referências Maternidade É o problema De você ter Uma maternidade Em que o acolhimento Não é o melhor Que tem problemas De macas Tem problemas De equipamentos O ultrassom Na maternidade Estava há quase Cinco meses Quebrado Então Hoje eu lhe digo Rainha Que o problema Mais Vamos dizer assim Mais importante A ser solucionado É a saúde pública É você ter Uma maternidade Que possa oferecer Um serviço melhor É você ter Posto de saúde Com o atendimento Médico Com medicamentos Com vacinas Essa semana Eu fui procurado Lá no gabinete Por uma mãe Que teve neném Na maternidade Rainha E a maternidade Não tinha Uma vacina Que é para Eritoblastose fetal Que é quando O sangue Da mãe Da criança Uma positiva Outra negativa Que a mãe Precisa tomar Para que No próximo filho Ela não tenha Reação A maternidade Não tinha A mãe tinha 72 horas Para tomar A medicação E só é oferecida Em sua maioria No serviço público Então São várias E várias situações Que a gente Se depara aqui Se você parar E observar Só lá na Câmara de Vereadores Praticamente Todos os dias Alguns vereadores Mandam carros Com pacientes Para fazer cirurgias Em outras cidades Cidades menores Cidades pequenas Como Esplanada Como Cícero Dantes Como Antas Oliveira dos Campinhos Ou seja A Lagoinhas Ela tem um problema Grande na área de saúde Nós não temos um hospital Para fazer uma cirurgia Letiva na cidade Então Para mim Esse é o grande problema Que a Lagoinhas tem E eu não tenho dúvida Que quando o povo De Alagoinhas Votou em Joaquim Neto Votou na esperança De que ele Enquanto médico Ele pudesse Realmente Fazer da saúde A sua vitrine E não é isso Infelizmente Rainha Que vem acontecendo A nossa saúde Ela está Realmente precisando De muito Muito Investimento De muitas melhoras Então Para mim Fica aí Como a saúde O principal problema Que a cidade de Alagoinhas tem E que o prefeito Precisa acordar Colocar a sua equipe Para trabalhar Fazer investimentos Na área de saúde E ao invés Rainha Ele está fazendo Ex-Faul Aguinhas Bancando festas Como o São João Investir naquilo Que é mais importante Na cidade Que é a saúde pública Acabou Acabou Que eu vou matar Que é uma curiosidade Política Que eu tenho Que é a seguinte A gente tem candidatos Que são candidatos Que representam Os militares A gente tem candidatos Que representam Os evangélicos A gente tem O Jean Wyllys Que é o candidato Dos LGBTs Certo Temos Temos o candidato Dos animais Em Salvador Que já se ganhou Inclusive Então Agora nunca Tem uma classe Que eu nunca vi Ela ser representada Abrangida aí Por nenhum político Que é a classe Dos maconheiros Por que que ninguém Nunca Partiu para essa Política aí Com a turma Da Marofa Olha Rainha Eu acredito Que essa representação Política Ela é importante Você já trouxe aí Que vários segmentos Será que é medo De uma coisa Esquecer o número Do candidato Na hora de votar Não sei Se vai corromper O chip Dele na hora de votar Mas assim Eu acho que a representação Política Ela é extremamente Importante E esse pluralismo De partidos Ele é importante Inclusive Com bandeiras políticas Como você trouxe De defesa e direitos Das mulheres Do segmento LGBT Dos militares Dos evangélicos Ele acaba Por em determinado momento Ser importante Porque a democracia É isso É você ter a representação Plural De classes De segmentos E eu acredito Que é um segmento Que se porventura Tivesse algum representante Poderia ser Agora eu acho Que o grande problema Rainha E aí Eu já vou levar Um pouco Para o lado jurídico Seria a questão Realmente da legalidade Será que Ele levantaria Uma bandeira Enquanto Legalização Do uso da maconha Enquanto o segmento Que ele representaria Diante da sociedade Porque nossa sociedade É uma sociedade Que a maconha Ainda é ilícito Principalmente Que deve ser A droga ilícita Mais consumida Que é a maconha Então eu acredito Que por causa disso Ainda não tenha Se lançado Um representante Até porque Se tratar De uma atividade Não é Ilícito O cara pode estar Começando crime eleitoral E apologia As drogas ao mesmo tempo Queria pedir palmas Para um cara Que transforma Uma pergunta Bosta dessa Com a resposta De Andas Parabéns Pela lucidez Que você A clareza Que você Respondeu Todas as perguntas Antônio Fábio Lustosa Te mandando um abraço Lucas Borges Também assistindo a gente Anderson Nascimento Pessoal Chegou aí no Fizinho do programa Por favor Curte e compartilha Esse vídeo Ajuda a gente Quem chegou no começo Quem chegou no meio Quem chegou no fim Quem chegou depois E está assistindo A reprise Tanto no Facebook Quanto no Youtube Pode estar curtindo E compartilhando Que ajuda a gente Do mesmo jeito Eu queria te agradecer Enormemente Anderson Não sei como faço Para te agradecer Pela sua presença aqui Certo Muito obrigado Por você jogar fora Uma hora de sua vida Aqui Você dá risada agora Mas um dia Quando você estiver Bem velhinho Você vai querer Uma hora Para legislar Uma hora Para fazer alguma coisa Que você goste E vai lembrar Que você gastou Essa hora aqui Entendeu E aí o seu arrependimento Vai ser bastante Mas enquanto esse dia Não chega Eu te desejo Muito sucesso Muita força Muita saúde Para você seguir Tocando Os seus projetos Para você conseguir Exercendo O serviço municipal Tá certo E que os cabelos No máximo Eles fiquem grisalhos Mas não caiam Porque o nervosismo Às vezes a gente sabe Que o pessoal Fica careca Tem um pessoal lá Que está lá Mais tempo que você Que a gente procura Um cabelinho E não acha Um abraço aí Jorge da farinha Mas então O que que acontece O Francois O que o Jean Wyllys Já defende Mais ou menos Mas não sai Para o maconheiro O candidato da massa Não tem isso Então muito obrigado Você quer deixar um recado Aqui Para se despedir do pessoal Com certeza Eu que agradeço Mais uma vez O convite Digo que Estou à disposição Para quando vocês precisarem A gente vir bater o papo É importante A gente discutir Política Discutir assuntos da cidade Eu acho que Só quem ganha com isso É a população De ter alguns esclarecimentos Ter algumas informações Convidar as pessoas Que vão à Câmara De Vereadores Participem das sessões Da Câmara Dia de terça e quinta-feira Às 15 horas As pessoas que puderem Claro que é um horário Que quem trabalha Fica ruim de ir Mas quem puder ir Vão compareçam As sessões da Câmara Vão ver de perto As discussões importantes Da cidade Então a gente Espera que As pessoas Estirem mais próximas Agradecer que Todos os meus assessores Estão aqui Marilda, Yuri Tiago Os que não puderam vir também Chacha Cris Enfim Todos que Todos que nos acompanham Então se é assim Você já sai na frente Da eleição Só de assessor Tem oito votos aí E mais uma vez Agradecer Parabenizar pelo estúdio Eu já tinha Ido lá no estúdio Não para ser entrevistado Mas já tinha Ido lá no outro estúdio Que vocês tinham Era uma merda Não, não era Não era uma merda não Mas hoje vocês estão Com o estúdio realmente Muito mais profissional Com realmente Um trabalho muito importante E só quem ganha A cidade mais uma vez Continua com o seu programa Eu acho que sua entrevista É uma entrevista Extremamente importante Para que a gente possa A cada dia Conhecer De determinados temas E tem temas Que eu só vejo você Trazendo aqui mesmo Você não vê em outros programas Masturbação dos parlamentares Da gente Por exemplo Só aqui Só aqui Só aqui Só aqui Você vê esse tipo de Só aqui Então mais uma vez Agradecer Dizer que estamos à disposição Pedir à população Que próximo Próximo domingo Que é a eleição Vote com consciência Busque realmente conhecer Os candidatos Que vocês vão realmente Fazer Valer o seu direito Não deixe de votar Porque quando você não vota Você faz com que outra pessoa Escolha o seu representante Então vá no dia Vote E realmente faça valer O seu direito democrático De escolher o seu candidato Chegou um cara aqui No apagar das luzes Jogando lenha na fogueira Eu não devia passar o recado não Mas eu vou passar Porque é uma oportunidade também De você se defender O cara está dizendo aqui Anda só o cara que apoia Rui Costa e Bolsonaro Que personalidade O que você tem para responder Para esse cabrão aqui A mesma coisa que eu acabei de dizer Eu acho que eu Eu confio nas pessoas É porque eu acho que ele chegou agora Ele não acompanhou Ele não acompanhou Na nossa entrevista Mas eu confio nas pessoas Não tenho dúvida Rui Costa foi e é um governador Que fez um trabalho importante No estado da Bahia Em Alagoinhas Então eu confio nas pessoas Voto nas pessoas Pelo trabalho E por aquilo que ela representa E não por partidos políticos Porque eu acho que a ideologia política Dos partidos Ela está bem aquém De tudo aquilo que a gente busca E das necessidades da população Então por isso Que eu reafirmo o nosso compromisso Então é isso aí Toma distraído Jean de Crete Chegando aqui Hoje aí No Covinha Delivery Tem umelete de frango Frango cozido Lombo recheado Bistec assada E eu vou lá daqui a pouco Pegar o meu pirão Tá certo Aceitamos todos os cartões Com entregas 14 reais Pegando no local 10 reais Rua Oscar Rabelo Número 208 Na Praça Kennedy Telefone para contato 3033-1007 3033-1007 Ou 988-13-1202 988-13-1202 Esse foi o programa Interna de hoje Amanhã A gente recebe aqui A psicóloga Vizna Cunha Ela vem falar Sobre relacionamentos Interpessoais A gente vai saber Por que As pessoas odeiam As sogras Odeiam Os patrões Odeiam Os vizinhos Por que Tem tanto Ódio Entendeu Nas relações Humanas A gente vai Descobrir Isso aqui Amanhã Vocês aí Fiquem com Deus Qual Deus? O Deus Que cada um Acreditar Eu não tenho Nada a ver com isso Da mesma forma Você fique com a sua opinião Respeitando sempre A opinião do próximo Do coleguinha Você cuida da sua vida E deixa a vida Do próximo em paz Principalmente se o próximo For a gente Aí você não se mete Mesmo Nisso mesmo João Eu vi que tem alguém Fotografando o seu modelo Não queria falar nada não Falando em cuidado A vida da gente Mas então O que mais que eu tinha Para dizer Assim Preserve o meu ambiente Use camisinha E um beijo Bem gostoso Bem molhado Um beijo importado Da Grécia No centro de cultura De cada um de vocês Até amanhã E um beijo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti